Quer uma conta com milhões, ou para sua própria conta, com dinheiro, trajes, coleções ou carros mods. Mesmo com limite diário 100% garantido. Trabalho com serviços. De contas, desde 2016, mais de 50 fotos de amigos e clientes que compraram garanta já o seu. E aí pessoal, sua alegria? Hoje eu vou ensinar pra vocês aí como pegar carro do complexo, beleza? Carro de amigo, né? No complexo. O que vocês vão precisar, galera? Vocês vão precisar do complexo Lagos Ancudo, né? Eu dou preferência a esse, tá? Mas vocês podem escolher qualquer um complexo, tá? Eu sempre utilizo esse que eu acho melhor. É esse aqui, ó, Lagos Ancudo, né? Só precisa comprar ele, beleza? Além dele, galera, eu utilizo o Screenjet, beleza? Então aqui, ó, vai na Warstock, coloca organizar por preço, compra o Screenjet e coloca em qualquer garagem, beleza, galera? Eu já tenho ele também, né? Eu tenho na primeira garagem aqui. E, galera, vocês vão ter que pegar carro de rua. Então vai lá na rua, lá, você, sozinho, e coloca sete carros aqui dentro. Sete carros de rua. Se, caso, você quiser pegar sete carros. Se quiser pegar um carro só, coloca apenas um carro, beleza, galera? Aí é isso. Vou colocar o carro aqui pra vocês verem. Porque o complexo tem que estar cheio, tá, galera? Então vocês vão encher de carro de rua até encher, né? Cabe sete carros aqui, beleza? Só isso. Além disso, o seu amigo precisa ter o Terrobyte e precisa ter a boate, beleza, galera? O meu amigo já tá indo lá no Terrobyte dele. E ele vai me convidar pro Terrobyte dele, tá, galera? Então esse aqui é modo de amigo. Você não consegue bugar solo, beleza, galera? Então sempre vai depender de alguém. Aqui eu vou escolher em cima da moto, tá? Ah, tem um carro aqui. Pronto. Coloquei em cima do carro, tá, beleza? E agora é só esperar o convite do meu amigo, beleza, galera? Além disso, galera, o que vocês vão precisar fazer também? Segura o menu de iteração. Vai em opções de ícones do mapa, serviços. Coloca tudo exibir, né? Se eu colocar aqui, ó, ocultar. Ó, aperta opções, mapa e o touchpad, tá vendo? Não tem nenhuma missão, beleza, galera? Então você vai ter que deixar essa opção de ícones do mapa todos, todos. São 16, ó, tudo exibido. Opções, mapa, aperta o touchpad. Ué, cadê as missões que não apareceu? Mas peraí. Depois, galera, você vai apertar opções, GTA Online, opções aqui. E vai aqui, ó, organização de partida, ó. Fechada, beleza? Então, feito isso, galera, vou esperar o convite do meu amigo, né? Quando receber o convite, eu volto com vocês aí. Pronto, galera, voltei aqui, né? O meu amigo vai convidar. Você não pode sair em motoclube, nem em chefe, beleza, galera? Mandou o convite aqui, já aceitei. Beleza? E é super simples, galera. Ele vai chamar diretamente para o terrobyte dele, tá? O que o seu amigo vai fazer? Seu amigo vai ficar na porta de saída, tá? Quando sair a tela preta, ele vai colocar sair, todos saem do centro de operações, ó. Seu amigo vai ficar aqui, tá vendo? Sair do centro de operações. E vai ter outra opção aqui embaixo, né? Vai ter sair, todos saem, beleza? E você avisa para ele quando você sair da nuvem, beleza? Aí agora, galera, ó, aperta opções, mapa, tá vendo? Apareceu as missões. A missão mais próxima do meu complexo é essa. Então você vai ir na missão, beleza? Por isso que tem que deixar tudo habilitado. Apertou quadrado, aperta X. Quando sair da tela preta, galera, você avisa para ele, né? Para ele te colocar todo sai, ó. Saiu. Aí ele aperta X. Apertou X, galera, super de boa. Tá vendo? Aí aqui, ó, o que você vai fazer? Você convida ele, todos da sessão. Deixa eu tirar a música aqui. Pronto. Agora, galera, ó, você vai aqui em informações do participante, né? Clica aqui, ó, e expulsar, beleza? Porque aí ele já vai aparecer lá, né? Ele vai aparecer já debaixo da ponte. Aí agora, galera, o que que seu amigo vai fazer? Seu amigo saiu debaixo da ponte lá, ele vai chamar o Terrobyte dele, né? Quando ele chamar o Terrobyte, galera, você vai seguir a Anahuac, né? Eu vou colocar aqui o perfil dela e vou seguir, beleza? Seguindo a Anahuac, galera, ó, a primeira confirma, a segunda cancela, beleza? Aí você vai aparecer do lado do Terrobyte. Aí o que que você faz? Você pode entrar aqui, né? E esperar o seu amigo chegar. Então, sempre, galera, faz o que? Espera ele chamar o Terrobyte. Quando ele chamar o Terrobyte, você segue a Anahuac, beleza? Anahuac, primeira confirma, a segunda cancela. Só isso. Aí vocês vão pra lá. Tá vendo que meu mapa tá bugado, galera, ó? Eu vou apertar opções aqui, ó. Ó lá, ó. Aparece que eu tô... As missões sumiram. E outra, ó. Tá vendo? Quando andar, vai ficar chacoalhando. Eu tô dentro do Terrobyte dele. Ó o mapa aqui do lado esquerdo, ó. Tá vendo? Tá tudo bugado. Aí aqui vocês levam... Você vai levar o Terrobyte, né? Você e seu amigo. Se você quiser, o seu amigo pode levar... Pode levar o Terrobyte e você liga no mecânico pra chamar o Scrinjet pra adiantar, beleza, galera? Ó. A gente desce. Vai dar uma chacoalhada aqui, não tem problema. Agora, galera, ó. Eu sempre faço isso. Eu fico olhando pra essa árvore aqui, ou pro Largo Zancudo, né? E ligo pro mecânico. E chamo o Scrinjet. E o meu amigo vai chamar o carro que ele vai me passar. Ó, o Scrinjet tá aqui. Eu sempre olho pra cá, galera. Olhando pra cá, o carro nasce atrás da gente. Ó, apareceu ali o carro. E o meu amigo tá chamando o carro que eu vou pegar. Ó, ele vai chamar o Toreador. Agora, galera, é super tranquilo. É igual quem fazia o glitch do complexo, né? Quem sabe se virar com o Scrinjet. Dá pra fazer com o Easy também, tá, galera? Carro de rua. Eu prefiro o Scrinjet, né? Que aí é bom você faz sozinho. Deixa eu desligar a rádio aqui. Ô, caramba. Pronto. Desliguei a rádio. Aqui, galera, é uma dica super simples, ó. A bolinha branca tem que sair em cima da bolinha amarela, ó. Super simples, ó. Tá aqui, você segura pra cima e aperta a buzina. E aí você... Tá cheio, né? Tá vendo? Tem que tá os veículos cheios aqui. Tem que tá a carro de rua. Você fala pro seu amigo, eu virei. Né? Ele vai falar se você virou ou não. Aqui ele falou que eu virei. Aperta o touchpad e triângulo. Beleza, galera? Aí você tem que apertar o touchpad pra você não cair na bolinha amarela. Aí aqui você se registra como motoclube. Devolve o veículo, tá, galera? Segura o touchpad, devolver. E agora você vai ligar no mecânico e vai chamar o carro de rua, né? Que é o carro dentro do complexo. Enquanto isso, galera, ó. Seu amigo, ele já leva o carro e deixa na bolinha amarela. Beleza? Aqui eu vou chamar o carro do complexo, ó. Tá vendo? Tem um tempo ali, mas não tem problema, tá, galera? E o seu amigo, ele deixa o veículo em cima da bolinha amarela. Pra ficar melhor, né? Ó, o meu amigo já deixou o carro lá. Tá de boa, né? Enquanto isso, eu tô esperando. Ele sempre fica olhando pra lá, porque, galera, se todos estão olhando pro Forte Zancudo, o nosso veículo aparece atrás. Então é bem melhor, galera. Ó. Apareceu aqui atrás. Tá vendo? Tá na bolinha amarela ali. Agora é só você explodir, ó. Explodiu, galera. Segura o menu de interação e aperta triângulo. Você vai entrar dentro do veículo do seu amigo. Chegou aqui, galera. Aperta a bolinha. Super simples. Beleza? Pra pegar outro veículo, você vai ter que fazer tudo de novo. Né? O seu amigo vai te chamar pro... Pra... O terrobyte dele. Fazer todo o processo, beleza? É super simples. E aí vocês podem pegar quantos veículos você quiser. O chato é que você depois vai ter que encher com carro de rua de novo. Né? Coloca esses carros em outra garagem. E depois pegar mais sete carros de rua. Aqui, galera. Você vai apertar a bolinha e X. Tá vendo? Aí o veículo já tá lá. Né? Eu... Se você quiser... Não vai pegar mais carro? Troca de traje, galera. Troca de traje. Troca de acessório, ó. Apareceu a bolinha carregando ali. Super de boa. Beleza, galera? Aí aqui, ó. O veículo já é meu. Pra você andar com esse carro, o que você faz? Fecha o jogo e abre o jogo novamente. Beleza, galera? E é isso aí. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve, né? Deixa no comentário aí qual o próximo vídeo que eu posso estar fazendo pra ajudar vocês. Muita gente tava pedindo esse vídeo aqui. Não tava entendendo. E é isso aí.